E aí rapaziada, novamente, Angra dos Reis, se liga a água do bagulho, Joe Ó, cristalina Jogar uma moeda aqui no chão, você acha? Ali já muda pro azul, ó Angra dos Reis, Rio de Janeiro Olha a água Agueta top, hein? Ó Limpinha, limpinha Isso aqui, se eu não me engano, é a Praia das Gordas, Angra dos Reis Depois do centro, sentido ciclovia E aí